E aí galera, beleza? Bom, tava com saudade de fazer vlog com vocês, sem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho algumas coisinhas que eu quero comentar antes de começar o vídeo, e aí a gente vai pro vídeo. Então galera, hoje eu trago pra vocês essa novidade fantástica, que é o Cosplay Amino. A empresa Amino, que eu já comentei com vocês antes sobre o aplicativo deles pra animes, lançou esse aplicativo agora em português só para cosplay. É fantástico, ele tem todas as vantagens dos outros aplicativos da empresa, que são sensacionais, caso você não tenha visto ainda. Dê uma olhadinha aqui nos links que eu vou deixar na descrição. E nessa comunidade agora de cosplay que a gente vai ter dentro desse aplicativo, você pode postar tutoriais, dicas, dúvidas, abrir chat, conversar com pessoas e conhecer pessoas novas. Você pode seguir as pessoas ou só curtir as coisas que elas fazem. Em geral, tem zilhões de coisas pra fazer nesse aplicativo, eu tô surtada nele. E em breve, ainda hoje ou amanhã, eu vou bolar direitinho, regras e tudo mais pra criar um chat com vocês. E aí a gente vai poder se conversar por lá e tirar mais dúvidas por lá, atingindo mais gente mais rápido. Beleza? Eu espero muito, muito, muito ver vocês nesse aplicativo em breve. Então bora lá. Bom, como vocês podem ver, eu cortei o cabelo. Mas o verde, não, não tirei o verde. E pra quem tava na dúvida, quem tinha sido sorteada do sorteio da Tinta Camaleon Color, tá na página todas as informações de quem foi sorteada. Eu tô esperando ela me mandar umas fotos bem legais. Ela me mandou já algumas fotos, mas tão pequenininhas. Tô esperando ela me mandar umas fotos maiores pra completar o vídeo pra vocês, contando como foi a experiência. Mas eu já vou deixar aqui meio que adiantado que ela adorou a Tinta. Ficou ótima no cabelo dela, pelo que eu tô de ver. E a experiência dela foi das melhores possíveis, beleza? Então, o vlog que eu quero trazer pra vocês hoje, mesmo com a minha baguncinha padrão, é sobre o que eu devo investir quando eu quero começar a fazer cosplay mais hard. O que comprar, o que investir, que materiais eu devo procurar e coisas assim. Muitos de vocês têm dúvidas sobre que materiais eu uso nos meus tutoriais. E eu vou explicar pra vocês quais são os materiais que você deve investir na hora que você vai começar a fazer cosplay. Um dos materiais muito importantes, e que eu uso com muita frequência, é a Mini Retifica. Que é aquela maquininha que eu uso pra lixar, mas você também pode cortar com ela, você também pode polir com ela, você também pode furar com ela. Ela é basicamente uma mini furadeira, com uma ótima potência reculável, que você troca as ponteiras igualzinho uma furadeira, pra você poder fazer várias coisas diferentes. Ela é uma mão na roda. E não só isso, se você quiser fazer upgrades no sistema da Mini Retifica, você pode comprar na internet, pequenos equipamentos que você adiciona à sua retifica, se for uma retifica de qualidade, e ela vai fazer outras coisas. Então é um investimento super válido, se você pretende ser mais hard no meio de cosplay, mexer com bastante EVA, com bastante madeira, ela também ajuda bastante. Em geral, a faixa de preço é entre uns R$300 e R$400, eu acho que não passa muito disso. Aproveita agora a Black Friday e dá uma olhada nas lojas, porque eu lembro que a minha primeira a gente comprou ela meio que mais barato, e a segunda a gente acabou comprando... é porque a outra queimou. Eu tava no meio do meu cosplay de trash, então a gente pagou o preço que tinha aqui na cidade. Mas se eu fosse pesquisar pra comprar mesmo, mais organizado, ela com certeza ia pegar numa promoção, uma coisa do gênero. Outra coisa que eu uso muito nos vídeos, e que eu vou avisar a vocês, que vale a pena comprar, sim, mas se você achar uma promoção legal, é o soprador de ar quente, que é aquele negócio que eu uso pra modelar o EVA, e não só isso, tá pra fazer outras coisas com ele. O soprador de ar quente pode ser facilmente trocado por um secador de cabelo de alta potência, ou uma chapinha, ferro de passar roupas, e milhões de outros materiais quentes, como forno, pra você modelar o EVA. O que acontece é que eu comprei um soprador de ar quente na Black Friday de uns dois anos atrás, e me custou R$40. Sério, R$40? Eu compraria um soprador de ar quente por R$40? Se eu tivesse, tipo, necessidade, se isso fosse realmente importante. Então, assim, fica aí ao seu ponto. Se você tem R$40 e tá numa promoção, vamos dizer assim, você vai lá e investe esse dinheiro pra você conseguir comprar o soprador de ar quente. Se não, você pode muito bem trocar ele por um secador de cabelo, que vai fazer a mesma coisa no seu cosplay. Kits de tesouras e estiletes são muito importantes, eu recomendo que vocês comprem numa marca boa. Não adianta nada você ter o material daqueles escolar que ele não vai funcionar. Se você tá com pouco dinheiro e quer reduzir os gastos, e R$2 vai fazer diferença na sua conta, não compre a máquina do estilete, né, o suporte. Compre só as lâminas. Sai uns R$5 num pacote com lâmina, ou menos, dependendo do tamanho e da marca que você vai comprar. E vem várias lâminas dentro. Você pode muito bem enrolar a fita crepe numa das pontas e cortar com a sua própria mão. Só toma cuidado porque vai ficar mais perigoso. Mas você pula o gasto do estilete. Quando eu tô sem estilete, os meus quebram, porque eu consigo uns bem porcaria, eu uso a lâminas sem ter o estilete mesmo pra fazer o meu processo, principalmente os estiletes finos. Ele dá sempre certo. Se você for mexer com... Comprar com tesouras e mexe não só com EVA, mas também com tecidos, eu recomendo que você compre duas tesouras diferentes da mesma marca. Ou duas iguais da mesma marca. O caso é, marque uma delas. No caso, eu coloquei umas fitinhas na lateral da minha. E ela vai ser só de tecido. E a outra pra todas as outras porcarias que você for cortar. Assim, os tecidos vão estar sempre com um corte bonito. E os outros vão ter com o corte necessário pra você cortar. Principalmente se for EVA, por exemplo. Porque se você misturar uma tesoura de tecido com uma tesoura normal, você acaba perdendo o fio e acaba estragando o tecido na hora que você for cortar ele. Então, a recomendação é, compre uma tesoura boa e compre duas iguais. Uma só pra tecido e outra pra outras coisas. Vou mostrar pra vocês como é que é a minha. Ó, tem duas iguais, tá vendo? Só que aí é que tecido tem esse negocinho aqui no cabo. E aqui não é de tecido, tá assim. Então, eu deixo as duas guardadas juntas. E quando eu vou mexer, eu sei que essa daqui que tem uns negocinhos, não pode ser mexida com outras coisas porque ela é de tecido. Essas daqui são mundial. Elas são muito boas. Mas tem mais top de linha do que essas daqui, tá? Elas não são baratinhas, viu? Eu acho que eu paguei uns 30 reais em cada uma delas. Mas são tesouras que duram anos. Sério, eu tenho as minhas já vai fazer uns 5 anos, talvez. Então, assim, elas são tesouras ótimas. E é só você parar, né, pessoal, que é a fia faca. Que eles fazem o fio delas. E elas vão durar aí zilhões de anos na sua mão. Outra coisa interessante pra você investir, na verdade, muito interessante pra você investir, é uma pistola de cola quente de qualidade. Antes eu comprava aquelas pistolinhas de cola quente pretinha, sabe? Porque você fica até empurrando o negócio... Você fica até empurrando a cola quente dentro da pistola. E ela é uma desgraça porque ela funciona, tipo, 2 meses. Aí ela quebra na sua mão. Abre. É uma porcaria. Meu pai conseguiu em São Paulo pra mim uma pistola de cola quente profissional. Lógico, ela foi mais cara do que a pistola quente, pretinha, simples. Acho que ela foi uns 150 reais. Mas sério, eu não troco a minha pistola de cola quente faz uns 3 anos. Vale muito a pena você investir. Principalmente porque essa que ele comprou pra mim tem liga e desliga. Então eu posso deixar ela conectada e na energia. Trabalhando, quando eu quero, eu ligo o botãozinho de liga. Não preciso ir lá, ligar ela na tomada. E mesmo se eu deixar ela ligada, ela não fica babando a cola quente direto. A não ser quando ela tá com pressão. Então eu vou deixar ela ligada e vou fazendo zilhões de coisas. Às vezes eu esqueço que ela tá ligada. Ela é muito boa e ela não frita e não fica desperdiçando cola quente por aí. Só tem que tomar cuidado que você tem que sempre comprar os tubos da cola quente do mesmo tamanho da pistola de cola quente que você comprou. Beleza? Fica aí, ó. Anota aí. Outro material que você pode ou não precisar, mas que normalmente eles vão se retornar, é cola branca de qualidade, cola de contato, pincéis e tintas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais acabo recomprando, porque vai acabando estragando, são esses materiais. Pra economizar em alguns deles, eu compro em lojas de materiais de construção e não em lojas de artesanato. A diferença entre os materiais que você encontra na loja de artesanato e na loja de material de construção é mínimo. E às vezes a de material de construção é até melhor. Mas, como a material de artesanato é mais firulinha, às vezes ela sai mais caro por uma quantidade muito menor de material. Então, alguns produtos, eu recomendo muito, 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 muito que vocês procurem em lojas de material de construção, até os pincéis. Eles têm pincéis ótimos lá, que você pode muito bem substituir por uma pintura de base. pra, do que gastar, sei lá, 30 reais na porcaria de um pincel, de loja de artesanato, que vai estragar do mesmo jeito. Então, algumas dicas assim, acaba economizando uma graninha aqui, uma graninha ali. A maior parte de vocês me pergunta onde é que eu compro os EVAs. E tem uma coisa. Por mais que várias vezes eu compre pela internet, na minha cidade, por sorte, por um milagre, tem uma fábrica de EVA. E eles abriram a loja da fábrica. Então, agora eu ando comprando por lá. Mas, se você jogar online, placa de EVA, vai aparecer uma loja grande, cujo nome também é, tem EVA no nome, que eles são muito bons. Eles entregam. E o preço deles é ótimo, em relação ao que você vai encontrar por aí. O material deles é muito bom também. Só que eu já cheguei a receber deles, da marca que é fabricada aqui na minha cidade. Então, por isso que eu ando tentando pegar direto da fábrica e não comprando online. Mas EVA é fácil de achar. Se você não conseguir encontrar ou não puder comprar online, vai na sua papelaria, do seu bairro ou da sua cidade, e conversa com o dono da papelaria. Sério, conversar com as pessoas é uma maravilha. E você conversa com ele e fala, olha, eu precisava de EVA assim, assim, assim. Ele compra os EVAs finos da mesma fábrica que faz os EVAs grossos. Ele pode muito bem fazer um esquema com você e te trazer os EVAs de maior grossura por encomenda. Às vezes o preço não vai ser dos melhores, mas ele vai estar trazendo pra você sem custo de frete nem nada. E se você comprar em maior quantidade, junto com os amigos, de repente ele faz um desconto. Então vale a pena sim conversar com a sua papelaria regional, ou da papelaria do bairro, ou o que seja, pra que eles consigam trazer pra vocês esses EVAs que vocês não estão tendo acesso. E uma última dica muito importante, meio aleatória, que eu acho muito legal de comentar que isso é possível, é que quando eu trabalho com corino, eu não compro em lojas de tecido normais. Eu compro em lojas de estofado, de sofá. Aquelas lojas que formam sofá. Eles normalmente têm corinos de vários tipos, com várias texturas, e o pranço deles é sempre muito melhor do que a loja de tecido. Então, se você tem uma loja na sua cidade que trabalha com sofá, dê uma perguntada pra eles, porque normalmente eles vendem também os corinos com que eles trabalham. E o preço deles vai ser muito melhor do que a loja de tecido da sua região. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo barra dicas de cosplay. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, me avisa. Eu formatei a minha máquina, por isso eu não coloquei gameplay no canal ainda, eu tive que reinstalar vários jogos. Mas hoje mesmo eu já vou começar a gravar gameplay pra vocês, mais uma segunda parte de Paladins. E eu baixei Amnesia Machine of Pics, Machine for Pics, que eu nunca joguei por sinal, eu tenho na minha máquina desde a outra vez, eu nunca tinha... Assim, eu sei que é um ótimo jogo, mas eu nunca tinha me sentido impulsionada pra jogar. Então agora eu vou jogar com vocês, pra gente ter um leve sustinho básico, matinal, together, pra não me sentir com tanto medo. E eu vou jogar outros jogos também, e aí vocês vão me dizendo que vocês gostam, que vocês não gostam, e aí eu vou repetindo os favoritos de vocês. Certo? Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Não esquece, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá? Isso faz muita diferença pra mim. E se você puder me ajudar ainda mais, compartilha nas suas redes sociais o canal, ou só o vídeo que você gostou, porque eu tô produzindo sempre, e eu quero chegar no ano que vem com 3 vídeos por semana pra vocês, 3 vídeos de qualidade por semana pra vocês, porque eu acho que vai ser muito legal poder dividir todo esse mundo com vocês ainda mais. Certo? De novo, de novo, de novo. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.